Mestre dos Magos do Saber, caso final de semana, me diga quanto tempo antes de começar as brigas. Véi, é imprevisível, porque a mulher é assim, ó. Tá de boa. Peraí, rapaz. Tá de boa. Do nada ela faz... Ah, quero brigar. Pronto, acabou. Por que Carla tá careca? Não sei, responde aí, Carla. Porque é o filtro que tu botou em mim. Eu não entendi a pergunta, não. Por que tu tá careca? Porque tu é que botou pra mim. Hã? Hã? Rapaz, ainda bem que tu tem cabelo. Mestre Boneco, minha esposa é muito compreensiva e reconhece os erros. Tem algo errado? Não. Com certeza. Com certeza, porque mulher não é assim, véi. Mulher não é assim. Essa tua é diferente das outras. Cuidado. Eu reconheço. Mestre, minha namorada discute por qualquer coisa. Me diz aí o que fazer. Não é por qualquer coisa. Você que não tá... Não é por qualquer coisa, não. É sem motivo mesmo. Tudo acha ruim. Se você respira, acha ruim. Se você fala, acha ruim. Tudo é assim. Tudo é assim na... Fala, mestre. Fui casado três vezes e não deu certo. Devo continuar tentando? Você quer casar, você continue, meu filho. Não fica... Tem um ditado que é assim, né? Errar uma vez é humano, mas permanecer no erro é burrice. É só isso que eu tenho pra te falar. Mestre, minha mulher manda eu sair de casa. Quando saio, ela me chama de volta. O que fazer? Simplesmente. Ela te chama de volta? Simplesmente. Quando ela mandar sair, você saia e desligue o celular. Pronto. Acabou. Não tem mais perturbação. Não tem agonia. Mestre, casa tem problema de audição? Tudo ela grita. Não. É falta de educação mesmo. É, vou falar pra amanhã. É, falta de educação. Falta de educação. Eu não sou mal educada, não. Tá vendo aí? Porque ele não deixa eu falar. Falta de educação. E por isso que eu falo alto pra se incomodar. Menina, velha malcriada. Qual o insta daquela loura que você ajudou? Que essa loura caiu? Eu tô achando que ela ia dar. A mulher da respiração, boca a boca, rapaz. Que a mulher tá... Aí eu salvei ela. Deixar se morrer, Caí. Eu salvei ela. Tu faz o quê? Que dia que eu vou fazer contigo, que agora... Te amassar tudo na parceria. Casei. Pensei que ia ter todo dia. Me lasquei. Mas é... Não vai conseguir. Ninguém tá lhe iludindo, não. Mas... Porque você quis. Quando você casa, é quase todo dia, né? Quase hoje, quase amanhã. Quase depois. A vida é assim. Boneco, parabéns por salvar aquela loura com respiração boca a boca. Bela atitude. É nóis, meu irmão. É isso aí, né? A gente tá... E que foi? Foi lá na praia. Deixa eu responder, rapaz. Foi lá na praia. Aconteceu um momento. Eu tava todo contigo. Eu não vi isso. O momento que eu saí. Por que a Carla não conhece a Dani? Tu conhece a Dani? Quem é a Dani? A danificada que você deu na minha cabeça. Por isso que eu tô ficando meio atrapalhado por causa de tu. Se eu quebrasse minha mãe, por causa de tu. Porque tu tá fugindo de mim, tu me arreia. Sou casado há 12 anos. Cada dia fica mais sinistro. Qual o conselho, mestre do saber dos casamenteiros? Meu irmão, é o seguinte. Só tenho pra lhe falar uma coisa. Cada dia vai piorar mesmo. Esqueça, porque o que tinha de bom foi antes de casar. É essa. Boneco, o que fazer pra ter um valenite estando casado? Primeiramente, você não precisa negócio de tá pedindo nada. Não precisa negócio de tá pedindo nada. Você suma. Você agravou. Minha filha fica quieta. Vem cá, você sabe ler. Lê aqui. Mestre, boneco. Mestre, se um mais um é dois. E três é demais. Quem é a terceira pessoa no seu casamento? Não entendi. Eu achei que era conta de matemática. Também não entendi, não. Eu já tava aqui fazendo as contas. Honorável mestre, porque todo solteiro é feliz. Porque não tem ninguém perturbando o juízo. Não tem ninguém entrando na mente. Não, não é. Tô falando alto, por quê? Tô falando normal. Ah, não. Fica quieta que você não é mestre, não. Não, não, cala a boca, é? Mestre, boneco. Todas as mulheres são cínicas. Isso aí já vem de fábrica. Todos os homens são cínicos, porque esse daqui, além de cínico, é sonso. E várias outras coisas. Teu nome é mestre, boneco? Sai do meio, rapaz. Sai do meio. Como faço pra ser feliz casado? Me ajuda. Você ser fiel, ser companheiro. Ou você ser solteiro, é a melhor forma. Não adianta. Você tem que escolher. Ou você é feliz, ou você casa. Não adianta. Não adianta.